bom olá pessoal bem vindos o Dan Robson se não mais nada deixe seu like aí como sempre você que cai de paraquedas aperta aí essa porcaria desse negócio aí vermelho aí se inscrever no canal e o sininho também beleza é o seguinte vamos mostrar como subir de level né assim vamos lá vamos mostrar pra vocês aqui ó eu tô no zero daqui do zero vocês viram os vídeos anteriores aqui estamos no episódio 5 já episódio 5 do nosso que baby frames é isso aí gente é o seguinte ó depois que você chegou até aqui ó vou te mostrar um perfil pra vocês ó tá vendo aqui ó gente eu enchi a barrinha né meu level tá vendo zero certo eu já enchi a barrinha tá vendo ó a minha barrinha aqui tá tá dizendo que o que completei agora eu tenho que subir de level beleza como subir de level no Warframe chama maestria tá vendo ó e vai ter um teste pra poder passar tá se você errar esse teste demora 24 horas pra fazer teste de novo tá então você pode até treinar eu vou mostrar aqui ó como subir de maestria tá vamos primeiro assim antes de subir maestria tá vamos o seguinte vou mostrar aonde você vai treinar você vai vir aqui na navegação tá vamos lá relay estatua relay vamos lá é a maestria um rapaz isso aqui deve ter uns dois anos quase que eu fiz isso aqui eu tenho eu vou ter treinar vou poder ver como faz e bom assim é um erro que eu fiz ali talvez foi ter medido aquela aquelas braços no mk1 já mas tudo bem ela tá fraquinha também da importância aqui acho que o bichinho tá muito fraco tá vamos lá apertar ESC bom eu apertei ESC aqui ó viagem rápida vamos aqui ó céfalo simaris tá no céfalo vai ser do lado dele aqui ó na sua direita uma escadinha tá na escadinha de líveis entendeu tá aqui ó teste maestria 1 sabe onde eu tô gente eu tô na minha conta normal né vamos subir nossa fiz isso aqui estou agora pra cá quando eu liberar entendeu eu estou na maestria a maestria desligada eu estou aqui ó será que tem 29? eu já fiz a 28 e eu estou esperando vir isso aqui ó na 29 tá não tem mais por enquanto não tem não tem mais porta acabou aqui por enquanto tá não sei onde vai ó 29 tá então como eu tô no vizinho né então vamos fazer o que vou ter que descer ah como sabe como eu tô correndo aperto W e SHIFT junto ó eu vou correndo tá e como a gente é um girinho né eu tô lá embaixo bem no final do corredor olha lá vamos fazer o teste né eu não sei não lembro não fui praticar você tá doida porque se eu errar aqui só amanhã de manhã e olhe lá bom aqui ó um teno deve dominar todas as suas armas prove-se a sua arma primária é uma pilota agora eu fiz bc antes de ter tirado ela lá né mas tudo bem é excelente continue nossa eu fiz bc antes de ter vendido minha latro não faça isso eu tinha vendido ela antes de... primeiro gente fazer maestria depois vocês vendem as suas armas eu acho que não tem ainda cadê eu vou apertar aqui o SHIFT pra correr ah é a horda tudo bem vou dar a cabeça então gente a cabeça a cabeça pra dar hit kill Minha arma tá fraca, e eu usei minha arma. Ah, vamos matar essa porcarita em cima mesmo. Tá dando escudo pra eles, aí sim. Sai. Cadê você? Mas dá, mas eu fiz besteira. Eu não podia ter aquela arma no comecinho dela, do vídeo de ontem. Não, você não. Não vale a escudo pra eles não. Mata essa aqui, ó. Aí. É bem que eu tô com bastante resistência, né? São três hordas? Ah, não. Deu. Não venda a arma antes de fazer. Dez maestria. Agora eu vou fazer valendo, beleza? Já descobri que eu fiz o erro lá, né? Tá vendo? Eu vendi a minha Battle MK1, que tava upada, pra essa. Ah, mas peraí, eu não coloquei mod aqui. Ah, na verdade, eu não coloquei mod. Posso colocar uns modzinhos. É também que foi bom eu fazer essa prática. Eu posso colocar uns mods dela aqui, ó. Ela tá sem mod nenhum. Vou apertar ESC, equipamentos, arsenal. Tá certo, eu pus essa arma, mas não coloquei um modzinho nela. Vamos lá. Vamos aprimorar. Nossa, sem nada também, né? Vamos colocar isso aqui. É zero mesmo? Não cabe nada, mas nem... Como assim? Mas dá pra fazer, meu Deus. Eu disse que eu tirei, meu Deus. Vocês entenderam, né, gente? Viu como eu já tinha esquecido disso aqui? Vamos lá fazer o teste maestria. Nível 1, necessário. Ah, eu vou pro 1, né? Vamos lá. O teste maestria 1. Na raça! Vamos lá iniciar o teste. Não posso errar, hein? Beleza, ó. Olha o que interessante aqui embaixo, ó. Quando eu virar um girininho, eu vou ter um limite de área de mais 1000, tá vendo? O foco mais 1000, e capacidade de mods mais 1, e capacidade de traços de void. Depois eu mostro pra vocês o que é isso aqui, tá? Não, não é teste não. É valendo. É, vamos lá. Teste maestria. Valendo. Vou apertar o ESC já. Não precisa apertar ESC. Eu sei... Tá vendo? Não tinha o que dar. Ia ser mais fácil. Mas fica com o seu MK1 aqui. Vai fazer estrago, hein? Cadê? Aqui. Esse cara aqui. É. Vou mirar mais a cabeça. Olha a cabeça. Ainda bem que não tem bastante... Cadê você? Cadê você? Pô, aqui já percebi, né? Mata aqueles carinha que traz o escudo. Cadê? Cadê? Cadê os dois também, né? Beleza. Um lado aqui também. Tem mais. Tá. Agora eu vou na última ordem. Só destruir os caras que dão... Aqueles que dão... Aí vai. Arrumar isso aqui, ó. Primeiro isso aqui. É... Descubri que é você. Vai não. O que eu quero fazer? Gerando escudo para eles, né? Mirando a cabeça para poder bater mais, né? Cabeça. Olha lá. Vou matar esse primeiro. Outro? Outro escudo? Vai lá. Ah, tem que estar tranquilo. Se não fosse a besteira que eu fiz. Beleza. Passei. Agora eu já sou... No gíriinho 1. É... Tem muita besteira que eu fiz. Isso é vendido. Beleza. Então assim, agora... Eu sou Maestria 1. Olha a musiquinha. Nossa, essa musiquinha vai dar pena, hein? Olha que legal. É... Legal, né? Vamos continuar. Agora estamos aqui. Como eu fiz bastante a missão lá em... Insetos. Talvez eu tenha até já pontos para Maestria 2. Mas não pode fazer, entendeu? Vamos lá. Vamos apertar a ESC sair. Essa ESC sair aqui de novo. Ó. Ó, tá vendo? Ó. Eu já fiz tanta missão lá de Insetos. E eu já tenho um ponto para Maestria 2. Tá vendo? Só que falta o quê? Eu preciso de mais um dia, né? Então só amanhã. Beleza? Então vamos sair aqui. E vocês viram que eu cometi aquele erro de pegar a minha arminha e vender antes mesmo de jogar para fazer o... O... Tens de Maestria, né? Porque ela pede a área primária. Né? Verdade. Você fez a besteira. Né? Quer mostrar para vocês aqui. Ah. Deixa eu ver se eu posso fazer isso aqui. Ainda não pode. Vamos lá. Então tá aqui, tá? O que eu vou fazer aqui agora, gente? Vamos aprimorar aqui. Tá? Seguinte. O que eu preciso? Eu preciso conseguir isso aqui, ó. Tá? Que seria uma aura. Tá? E mais ainda, né? Tem mais algumas coisinhas que eu preciso aqui para poder... O que eu vou maximizar? Eu vou maximizar essas... Ó. Ah. Um detalhezinho, gente. Tá vendo que tem uns itens aqui que tá defeituoso, tá? Você pode vender, tá? Só que assim, não agora. Tipo o flow. Quando eu pegar um flow normal, eu vendo defeituoso. E pelo amor de Deus, gente. Não vai colocar e fazer isso aqui, ó. Maximizar esses mods defeituosos, tá? Você vai perder, ainda vai perder tudo, tá? Não, não faça isso, tá? Você vai só guardar, por enquanto. Guarda só, tipo assim, tá vendo? Aqui embaixo, ó. Eu não tenho esse aqui, o normal. Tem defeituoso, tá vendo? Equilibrium. Enemy Sense também não tem. Então eu tô guardando. Depois que você pegar o normal, tá? Tipo assim, quando pegar o flow normal, aí eu vendo isso daqui. Beleza? Basicamente seria isso, gente. Vocês viram que agora eu deixei ser um girinho, tá? E aí eu vou guardar. Ah, eu posso equipar também. Deixa eu equipar aqui, ó. Eu vou comprar essa aqui também, tá vendo? Eu tenho aqui, além dessa arma aqui, ó, né? Eu vou equipar essa aqui, ó. Porque eu preciso já de bastante, de bastante ponto, né? Então eu vou usar essa daqui. Ó, vou comprar também isso aqui, ó. Comprar. Tá? Comprar de novo isso aqui, ó. Quinze mil. Quinze mil. Comprar. O que eu vou fazer, gente? Por enquanto, tá? Eu vou apertar ESC aqui, ó. Equipamentos. Inventário. Vamos aqui em armas. Ó, lembra pra vocês? Ó, a lato eu vou guardar por enquanto, tá? Porque você vai ter que usar duas lato pra fazer essa outra arma. Então assim, o que for MK1 assim, você faz upar e vender. Mas não vai fazer igual eu, né? Upa, faz a maestria e depois você vende ela, tá? Então eu vou começar a vender, vou upar essa aqui e trocar, entendeu? E assim vai. Essa aqui eu vou guardar e essa aqui eu vou guardar, tá? Depois se faltar espaço aqui, eu me viro aqui. Aí eu vou na foja, vejo o que eu faço com ela, tá? Por enquanto eu tenho espaço, então tá suficiente. Igual a frame, entendeu? Eu tô com o Volt já assim. O Volt já tá com bacaninha aqui. Então com mais dois depois eu vou conseguir um Zendo aqui. Um platino e copo mais espaço aqui pra isso aqui, beleza? E é o seguinte, gente. Por que eu quero upar Cushar? Né? Porque eu tenho isso aqui, gente, ó. Eu tenho mais quatro dias só pra fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Essa Night Wave aqui, ó. Tá vendo? Então tem algumas coisas que eu preciso fazer, ó. Missão de espionagem, minerais. Eu tenho que ir lá no infortuno. Mas eu consigo fazer isso, tá? Com o meu personagem. Pra conseguir pegar essa recompensa aqui, ó. Tá? Ó, já vendo? Já usei um desse aqui. Eu quero comprar um desse aqui. E mais um Statue de Itaim. Que vai ser útil pra mim. Beleza, gente? No mais é isso aqui, tá? Então vamos lá. Vou jogar toda a Maestria 1. Eu vou tentar ver o possível que eu posso fazer com a Maestria 1 aqui dentro, entendeu? O que eu posso navegar, o que eu posso construir, o que eu posso fazer, tá? Então eu vou tentar ruxar tudo o que eu puder fazer com a Maestria 1. Pra ver o limite que eu chegar aqui no 1. Aí eu passo pra vocês. Beleza, gente? É isso aí. Uf! Até amanhã. E já deixa o likezinho aqui pra gente continuar aqui com o nosso... Nosso seriado, né? Baby Frame. Falou, pessoal. Até amanhã. Valeu. E likezinho aí. E...